Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre simetria. Lembrando que simetria é quando é possível a gente dividir uma figura exatamente ao meio e as duas partes, uma parte seja o reflexo da outra. Ou a gente pode imaginar também, se a gente dobrar essa figura bem rente ao eixo de simetria, uma parte deverá se encaixar na outra, tá bom? E hoje nós vamos usar o livro complementar, que é o livro fininho, somente o livro complementar. Nós vamos começar na página 73, ok? E vocês vão precisar de uma régua. Se vocês não tiverem uma régua por perto, corre para buscar, tá bom? Exercício 49. Observe as imagens a seguir e traça o eixo de simetria delas. Então, primeiro nós temos uma borboleta, certo? A gente tem que traçar um eixo de simetria. Qual parte que a gente tem que traçar? Na vertical, né? Em pé ou na horizontal, deitado? Precisa ser na vertical. Porque se a gente traçar aqui na horizontal, essa parte de cima não vai ser o reflexo da parte de baixo, tá bom? Então, se a gente traçar aqui na vertical, tem que ser exatamente no meio do corpinho dela. Então, com a régua, vocês vão fazer melhor do que eu, tá? Tem que ser exatamente no meio do corpinho. Desta maneira, um lado será o reflexo do outro. Ou a gente pode imaginar, se a gente fosse fechar, né? Nesta imagem, as partes iriam se encaixar, ok? Vocês podem fazer com o lápis de cor para dar destaque nesse eixo de simetria. Agora, na imagem abaixo. A gente precisa traçar o eixo de simetria bem no meio, certinho, tá? Eu vou traçar aqui na horizontal. Olhem só. Aqui eu tenho uma parte, duas, três, quatro. Então, eu preciso fazer exatamente no meio. Olha, um, dois, ficou duas partes para cima, duas partes para baixo. Eu vou fazer exatamente aqui no meio, né? Lembrando que eu não tenho como eu usar uma régua. Então, talvez o meu não fique certinho. Mas o de vocês, com certeza, ficará. Então, eu vou traçar aqui o eixo de simetria, ok? Se vocês precisarem, dêem uma pausa para fazerem. Exercício 50. O eixo de simetria divide uma figura em duas partes iguais. De tal modo que, ao dobrarmos a figura por esse eixo, uma parte coincida com a outra. Quantas vezes isso acontece? Ao fazer a dobradura do peixe de papel a seguir, em qual passo isso acontece? Então, olhem só. Aqui está acontecendo no passo 1. O passo 1 é só dobrar essa pontinha. Quando eu dobro essa pontinha, eu estou realizando, né, a simetria? Não, porque eu só estou dobrando essa beiradinha. No passo 2, pessoal, olhem só. Aqui tem o eixo de simetria, né, nesse pontilhado. E essa pontinha de baixo deverá se encaixar exatamente na pontinha de cima. Então, vai coincidir? Vai ser uma figura simétrica? Sim, né? Então, a imagem 2 será simétrica. Tá? Vocês podem circular aí. A imagem 2 simétrica, porque eu vou precisar encaixar essa parte de baixo, essa pontinha de baixo, na pontinha de cima. Desta maneira, as partes irão se encaixar. Desta maneira, um lado será o reflexo do outro, tá? O exercício 3, eu preciso dobrar essa pontinha de cima até nessa parte de baixo. Se eu fizer isso, estará acontecendo a simetria? Não. Uma parte não vai se coincidir com a outra, não vai se encaixar corretamente. Olhem só, o exercício 4 também não está encaixando direitinho, e nem o 5, né? Então, quantas vezes isso acontece ao fazer a dobradura do peixe de papel a seguir? Somente uma vez. Em qual passo isso acontece? Isso acontece no passo 2, tá bom? Então, aqui, vocês têm uma linha para responder, né? Quantas vezes isso acontece? Isso acontece somente uma vez, vírgula, no passo 2, certo? Que é esse passo aqui que eu contornei, tudo bem? Vamos continuar agora. Na página 74, que é o exercício 51. O eixo de simetria divide uma figura em duas partes iguais, de tal modo que, ao dobrarmos a figura por esse eixo, uma parte coincida com a outra. Quantas vezes isso acontece ao fazer a dobradura da raposa de papel a seguir? Então, quantas vezes que uma parte se coincide com a outra? Quantas vezes que uma parte, né, quando a gente dobra, vai se encaixar direitinho, exatamente? Vamos lá. Na figura 1, vamos começar pela figura 1. Essa parte de baixo, né, eu vou dobrar aqui por esse pontilhado, que seria o eixo de simetria, e a figura, ela irá se encaixar direitinho, né, irá se coincidir. Então, na figura 1 acontece? Sim, podem circular a figura 1. Na figura 2, eu vou dobrar essa pontinha de cima, né, a partir desse pontilhado aqui, que não é um eixo de simetria. Por quê? Porque as partes não vão se coincidir. Então, o 2 também não é um eixo de simetria, tá bom? O 3, a parte vai se coincidir? Também não, não está se encaixando corretamente, tá? O 4 também não, e também não o 5, né? Então, apenas o exercício 1 que vai acontecer, né, das partes se coincidirem, se a gente dobrar por cima deste eixo. Então, somente 1 que tem o eixo de simetria. Então, a pergunta, quantas vezes isso acontece ao fazer a dobradura da raposa de papel a seguir? Quantas vezes que a gente circulou? Não foi uma vez só? Então, só acontece uma vez. Em qual passo isso ocorre? Isso ocorre no primeiro passo, tá bom? Então, vamos responder direitinho. Então, aqui, pessoal, vamos lá? É, isso ocorre apenas uma vez. Em qual passo isso ocorre? No passo 1, certo? Que foi o passo que vocês circularam aqui, tá bom? Exercício 52. Criam um desenho com eixo de simetria horizontal, usando a malha quadriculada a seguir. Então, esse daqui será a tarefa de vocês, tarefa de casa, tá? Podem escrever tarefa de casa aqui no exercício 52, tarefa de casa. Vou explicar melhor, tá? Aqui a gente tem uma malha quadriculada e vocês precisam desenhar um, é, fazer um desenho em que o eixo da simetria seja na horizontal, ou seja, seja uma linha deitada, tá? É, eu separei alguns exemplos para vocês, tá? Olhem só. Eu coloquei aqui coração, tá? Então, a imagem que tem de um lado tem que ser exatamente igual ao do outro, tem que ser o reflexo, né? Volto a dizer, como se eu fosse dobrar a folha rente ao eixo de simetria e as partes se encaixariam. Então, aqui ela pulou um quadradinho para começar a desenhar, então, na parte de baixo também deverá desenhar, é, deverá, é, deixar um quadradinho, tá? Lembrando que essas partes precisam se encaixar, então, é como se fosse um desenho ao contrário, tá bom? Porque precisa ser uma imagem e o reflexo da outra. Aqui tem a figura de um olho, só que para vocês fazerem na malha quadriculada, vocês precisam usar exatamente os mesmos espaços em cada quadradinho, tá? O exercício 4 foi mais um, é, essa imagem 4 é mais uma faixa decorativa, que fica bem legal também. Então, as mesmas cores que, aqui está uma cor só, só que se vocês forem fazer colorido, precisa ser, é, as mesmas cores da parte de cima, que seja reflexo na parte de baixo, tá bom? Ok? E nesse caso, né, o eixo de simetria passaria bem aqui no meio, no meio desse quadradinho aqui, ó, que está sozinho, desse jeito, tá bom? Aqui nessa imagem, eu tenho outros exemplos para vocês também, lembrando que o eixo de simetria, né, a reta da simetria precisa ser exatamente na metade da figura e deitado, porque o exercício está pedindo uma linha horizontal de simetria. E esse daqui, ou vocês simplesmente podem desenhar um retângulo ou um quadrado, tá? Mas, lembrando que o exercício pede um eixo de simetria na horizontal. Então, aqui no caso, se eu fosse passar um eixo de simetria, seria aqui, ó, bem no meio, tá bom? Certinho? Esses foram alguns exemplos, mas vocês podem fazer o que vocês acharem melhor, tá? Agora, nós vamos para o exercício 53. É possível traçar um eixo de simetria na imagem a seguir? Assinale a resposta correta. Então, vamos analisar essa imagem, né? Será que dá certo? Vamos ver as alternativas. Não, a imagem não é simétrica. Eu acho que dá certo, né? Se a gente analisar, se a gente faz uma linha aqui na horizontal, não vai dar certo, né? Porque a parte de cima não é o reflexo da parte de baixo. Só que se a gente passar uma linha aqui, ó, na vertical, na horizontal não dá certo, mas na vertical, vamos tentar, precisa ser exatamente no meio. Olhem. Né? Então, aqui a minha não ficou tão rentinha no meio. Deixa eu tentar fazer de novo. Eu acho que agora sim. Então, um lado ficou o reflexo do outro lado, né? Então, sim, a imagem possui um eixo de simetria horizontal? Não. Não está na horizontal, não está deitado. Sim, a imagem possui um eixo de simetria vertical? Sim. Né? Eu fiz um eixo de simetria vertical, um eixo de simetria em pé. Uma linha, uma reta em pé. Então, vocês façam esse eixo de simetria também no desenho de vocês, tá bom? Bem no meio certinho. E essa alternativa aqui está correta. Tudo bem? Podem fazer uma pausa, se necessário, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber. Uma figura é considerada simétrica quando é possível dividi-la pelo eixo de simetria e obter duas imagens, uma sendo o reflexo da outra. Ligue as metagens das figuras que formam uma imagem simétrica. Essa daqui está muito mamão com açúcar, né, pessoal? Está muito mamão com açúcar. Então, vamos ligar as partes para que as figuras sejam simétricas, né? Uma é o reflexo da outra. Já ligaram? Já? Vai ser rapidinho, né? Então, vamos lá. A florzinha. Só estou tentando trocar de cor. Deixa eu ver se vai dar certo. A maçã. E a bola. Dessa maneira, as partes se encaixam corretamente. Agora, nós vamos para a nossa última página de hoje, a página 76, tá bom? Exercício 55. Complete a imagem a seguir para formar uma figura simétrica. Então, vamos observar o seguinte, né? Este eixo de simetria está na vertical. Então, vocês vão desenhar do lado desse espaço em branco a figura exatamente como está do outro lado. Precisa ser o reflexo, né? Então, volto a dar aquela dica. Comecem contando os quadradinhos. Então, aqui eu tenho três quadradinhos. Vocês também vão fazer três quadradinhos do outro lado, tá? Tudo bem? Então, olha. Um, dois, três. Desce um. Façam com a régua para ficar certinho e depois pintem, tá bom? Desce um. Depois, aqui, né? É mais um para frente. Então, faz mais um para frente. Então, tudo que vocês virem de um lado, vocês vão ter que fazer do outro lado também, respeitando a quantidade de quadradinhos sempre, tá bom? Então, faço uma pausa para vocês realizarem esse exercício, que daqui a pouco eu vou trazer a correção para vocês. Vamos lá? Podem pausar. Só que não pinte, não. Só pause e faça, depois a gente corrige. Ó, se vocês já fizeram, esta é a correção, tá bom? Vai ficar desse jeitinho aqui. Vou deixar a imagem aqui. Vocês pausem o vídeo para fazer a correção de vocês, tá bom? Eu vou terminar a aula, que é só terminar essa página, fazer o exercício 56. E aí, vocês fiquem à vontade para terminar a correção, ok? Tudo bem? Então, se achar necessário, pode pausar, que eu vou continuar. Exercício 56. Observe as imagens a seguir e circule as que não apresentam simetria. Então, olhem só. Esta borboleta apresenta simetria? Sim. Apresenta simetria, né? Em uma linha vertical. E esta flor apresenta simetria? Também apresenta, né? Tanto na vertical, quanto na horizontal. Então, eu não vou circular. Só vou circular as que não apresentam simetria. Este vaso de flor apresenta simetria? Não apresenta, né? Aqui, desse lado eu tenho duas flores e desse outro lado eu tenho uma flor só. Então, a gente já vê na hora que não apresenta. E na horizontal também não, porque só na parte de cima tem flor e a parte de baixo é um vaso. Então, eu vou circular, né? O vaso que não apresenta o eixo de simetria, tá bom? A nossa aula de simetria de hoje chega ao final. Lembrando que a tarefa é na página 74, exercício 52. Se vocês quiserem voltar o vídeo para ver as dicas que eu dei sobre a tarefa de casa, fiquem à vontade e qualquer dúvida vocês sabem. É só me chamar. Um beijo para vocês e boa tarefa!